Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer estar aqui para mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje a gente vai falar aqui a respeito do chumbo, cabeça dupla, estrela de prata de 28 grains. Pessoal, para quem não conhece, isso aqui é uma Hatsan AT4410 Tactical, tá bom? Uma luneta Discovery 4x16x44 e o supressor do meu amigo André, que é um excelente supressor, você encontra no Mercado Livre, show de bola esse supressor aqui. Isso aqui é uma arma bem potente e que tem magazine, o magazine dela é de 10 milímetros, ou seja, 1 centímetro. Então é o menor magazine que eu conheço. O chumbo, estrela de prata cabeça dupla de 28 grains, foi um chumbo desenvolvido, projetado para ter a máxima expansão e para caber em magazines de carabinas de PCP. Serve em qualquer magazine de carabinas de PCP. É um chumbo que tem um agrupamento em 20 metros de uma albreia. Uma albreia é 2 centímetros e meio. Fizemos 10 disparos, um flyer e a albreia cobriu o agrupamento. Então em 20 metros você vai acertar com tranquilidade, você vai abater com tranquilidade. É um chumbo desenvolvido para perfuração, destruição e capacidade de abate mesmo. Bateu, fica no lugar, cai nos cascos. É um chumbo que foi feito para isso. É um chumbo que vem em grande quantidade, vem 500 chumbos aproximadamente em 900 gramas, tá bom? É muito chumbo no qual você pode atirar à vontade. O agrupamento dele é excelente. A performance de perfuração. Você atira numa garrafa PET com 2 litros e meio de água, literalmente ele faz a garrafa pular. E você consegue acertar limõezinhos pequenos em 20 metros. Com tranquilidade, basta configurar certinho e você vai acertar. É um chumbo que você vai ter precisão, você vai ter agrupamento, você vai ter perfuração, destruição. E nada vai ficar em pé com esse chumbo aqui, tá bom? Mesmo em carabinas de magazine, que servem só chumbos curtinhos, tá bom? Então, é um chumbo excelente para caça. É um chumbo que foi projetado para caça. Então, você não vai se arrepender de adquirir esse chumbo. E esse chumbo você pode adquirir diretamente no chumbosestreladeprata.com.br no qual você vai ter o melhor preço, você vai ter o melhor frete para todo o Brasil. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.